Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. A Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a LESP, aprovou nesta semana o projeto de lei do governador Tarciso de Freitas do Republicanos, do que diz respeito à privatização da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp. Manifestantes, movimentos sociais e sindicais que protestaram contra foram vítimas de violência por parte da PM, que utilizou gás lacrimogênio e cacetetes. A PM agrediu os presentes em diversos locais do prédio, inclusive dentro do plenário. Essa questão e a situação de Maceió, capital do estado de Alagoas, serão discutidos no programa. Após a previsão de colapso de cinco bairros com tremores de terra e abertura de um buraco de 300 metros de diâmetro, o ritmo desacelerou nos últimos dias. Contudo, o estrago é inevitável. A tragédia obrigou o deslocamento de mais de 55 mil pessoas. A 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP28, acontece em Dubai, Emirados Árabes, até o dia 12 de dezembro. Avançar em metas dos países, principalmente os mais ricos, em relação à realização de medidas para a eliminação da emissão dos gases do efeito estufa, estão entre os objetivos. As discussões na COP28 e a passagem do presidente Lula pela Alemanha também serão discutidos no revista. Na ocasião, o governo brasileiro assinou 19 acordos de cooperação. A maior parte trata de meio ambiente, bioeconomia e desigualdade social. Ao completar 20 anos de existência, o movimento Humanos Direitos foi homenageado durante uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é a LERJ. O movimento foi lembrado por sua atuação em pautas-chave para a sociedade brasileira como a erradicação do trabalho escravo e da exploração sexual infantil, a defesa da demarcação de terras dos povos originários e de ações socioambientais. O programa destaca essa homenagem e o conflito entre Israel e o grupo armado Hamas, que já se estende por mais de dois meses. E para finalizar, no nosso momento cultural, vamos falar de uma das maiores referências do movimento quilombola da atualidade, Nego Bispo. Poeta, lavrador e autor de dois livros, ele faleceu aos 63 anos. Piauiense Nego Bispo afirma que atualmente os quilombolas estão presentes, abre aspas, não como pessoas que devem ser ajudadas, mas como pessoas que ajudam. Hoje, nosso modo de vida é referência, fecha aspas. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com.br. A Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a LESP, aprovou nesta semana o projeto de lei do governador Tarcino de Freitas do Republicanos, de privatização da Companhia de Ensinamento Básico de São Paulo, que é a Sabesp. Manifestantes, movimentos sociais e sindicais que protestaram contra foram vítimas de violência por parte da PM, que utilizou gás lacrimogênico e cacetetes. A PM agrediu os presentes em diversos locais do prédio, inclusive dentro do plenário da LESP. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o deputado Luiz Cláudio Marcolino, deputado estadual pelo PT no estado de São Paulo. Deputado Marcolino, prazer em recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Cosmo, Ana Rosa, estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite. O deputado Luiz Cláudio Marcolino, esta semana entrou em pauta na LESP o projeto tão aguardado de Tarcino de Freitas, de privatizar de vez a Sabesp. E ele vê de uma forma muito truculenta e muito violência, inclusive com a polícia se usando de cacetetes, gás lacrimogênico, que afetou inclusive o plenário da LESP. Para além disso, o projeto foi aprovado. Mas nós sabemos que depois dessa votação na LESP, ainda tem um trâmite muito longo entre, de fato, ser concretizado. Queria lhe ouvir sobre essa noite fatídica que autorizou a privatização da Sabesp, com muita violência por parte da polícia, que inclusive prendeu alguns manifestantes. Deputado? Acho que é importante, Cosmo, até antes de tratar do dia, falar um pouco sobre esse processo todo. O governador Tarcísio sai dessa última quarta-feira com a marca no seu currículo de ter vendido a empresa mais importante pública que nós temos hoje, de capital misto hoje, no estado de São Paulo. Nós temos uma empresa que opera em 375 municípios, inclui o Pauline agora no último período, Olímpia, desculpa, entrou a cidade de Olímpia no último período, são 376 municípios no estado de São Paulo. Só que além dessas cidades, a gestão e o controle da água também é da Sabesp. Então, mesmo os municípios onde você tem uma empresa pública de gestão de água, são poucas as cidades que têm autonomia da gestão da água. Então, você acaba dependendo da Sabesp de alguma forma. Então, o governo Tarcísio está marcado agora na história de São Paulo, do governador que entregou um patrimônio público importante do estado de São Paulo, da população, para o capital especulativo do Brasil. Ou até internacional, porque as conversas que tem, inclusive, são fundos internacionais que vão tentar comprar as ações da Sabesp. Mas, além disso, o governo Tarcísio jogou a responsabilidade desse processo da privilégio são para a mão dos deputados, dos 62 que votaram favoravelmente. Então, também vai estar marcado na história que foram os deputados estaduais que aprovou a venda da Sabesp e agora joga para os municípios. Porque a gestão da água, de forma constitucional, é do município a responsabilidade. Então, a Câmara Municipal de São Paulo, de Guarulhos, de Itabon da Serra, do estado de São Paulo com todo, vai ter que aprovar agora nas suas câmaras municipais a autorização para passar a gestão da água agora para essa nova empresa. Porque a gestão da água, como eu disse, é do município. O município fez uma adesão, fez lá um convênio com a Sabesp, enquanto a Sabesp fosse pública. Deixando de ser pública agora, é um novo contrato. Vai ser agora um novo convênio. Tem que fazer isso com uma invada, não é mais com uma empresa pública. Então, o governo Tarcísio jogou agora para os prefeitos, que terão eleição no ano que vem, é a responsabilidade de continuar esse debate se a Sabesp vai ser uma empresa privada ou não. Como o Cosmo falou, essa é uma das medidas que nós vamos ter que acompanhar, porque não é que aprovou aqui na Assembleia Legislativa que a Sabesp já está privatizada. Vai ter que ter algumas ações ainda, tanto jurídicas como políticos, que vão acontecer. Nós entramos com algumas ações jurídicas, vamos entrar primeiro para anular o dia da audiência. O Cosmo comentou, acho que a Ana Rosa também acompanhou, o conflito que gerou ali no momento, tanto do plenário como das próprias galerias. E dentro do plenário ficou insuportável, ficou insalubre, não tinha como permanecer. Porque no dia da votação, o Cosmo teria a votação primeiro do roteiro de votação, depois de votar o roteiro de votação, isso demora quase uma hora, que foi onde a gente estava, onde parou até ter a votação. Depois entraríamos no processo de votação do projeto, depois votaria a emenda do projeto, porque você incluiu uma emenda que o relator incluiu no projeto de lei. Então você tinha que fazer a nova votação e depois as emendas que foram rejeitadas. Então eu estou falando que ia ter pelo menos mais umas três horas de discussão, três horas, três horas e meia. Como a oposição decidiu, até pela insalubridade que ficou, com aquela quantidade de gás lacrimogêneo que foi disparado pela polícia militar. Teve o conflito, tinha que fazer uma processão de contenção, de diálogo, mas não tinha mais condição de permanecer no plenário, por isso que a oposição acabou se retirando naquele momento. Mas houve ali uma investida por parte da polícia militar, acho que acima do que seria necessário. Ao mesmo tempo também, a gente não concorda que houvesse a depredação do patrimônio público, que a gente fez todo esse debate, mesmo que seja insuficiente, audiência pública insuficiente, só uma. Tempo no plenário, a gente queria que discutisse, tinha mais oito deputados inscritos, não deixaram da quantidade no debate. Não teve o debate nas comissões, mas nós, da oposição, fizemos todo o debate de forma democrática. Também, para a gente, não é o conflito que seria a solução para barrar o projeto. Eles votaram lá, os 62 votaram, votariam de qualquer forma, dando continuidade ou não, o debate ou não. Então, a gente gostaria de ter feito o debate até o final, mas o plenário ficou insalubre, até pela violência que acabou gerando no espaço da Assembleia, por isso nós optamos por não voltar para votar na Quinergia. Então, a partir disso, deputado, queria falar dos próximos passos agora. Você já mencionou que há um processo jurídico para tentar inviabilizar essa aprovação que foi feita nessa votação, que só estava presente a parte dos deputados, a oposição toda decidiu se retirar dessa votação. Inclusive, o pessoal também entrou com um processo jurídico, acho que tem vários procedimentos jurídicos aí sendo encaminhados para isso. Mas eu queria trazer para a nossa conversa uma atuação já da Câmara de Vereadores de São Paulo, que está discutindo seu orçamento para o ano que vem, e uma questão que nos levanta a atenção é que eles já colocaram uma rubrica para uma possível criação de uma empresa de saneamento básico, como o senhor colocou, se privatizando a Sabesp, muda todos os contratos com as municipalidades. Então, queria... E aí, a cidade de São Paulo, que tem 44% aí do serviço da Sabesp, na serviço da Sabesp, a cidade de São Paulo representa 44% disso. Queria que o senhor pudesse falar, então, do que isso representa para esse plano de privatização, porque é um número significativo esse atendimento à população aqui da cidade de São Paulo e os vereadores já se movimentam para, quem sabe, então, romper um contrato com a possível privatizada. Bom, quer dizer, nós fizemos todo um trabalho na justiça para tentar barrar esse processo. E, assim, em uma, nós conseguimos eliminar, foi em virtude da mudança da audiência pública, que deu visibilidade, inclusive, sobre essa discussão, porque está um debate muito interno na Assembleia. Quando a gente conseguiu uma liminar que suspendeu a data, ali no feriado do dia 15, depois jogou mais para frente, o que acabou acontecendo? Desculpa, do feriado de final, depois jogou próximo da data do dia 16 de novembro, exibiu uma visibilidade para a sociedade que a Sabesp estava sendo, tinha uma tentativa de privatização. O estudo que seria concluído apenas em fevereiro, também é uma ação que nós estamos, nós entramos também questionando o estudo que foi feito pela Sabesp para indicar a privatização. Esse estudo só ficaria pronto em fevereiro do ano que vem. E o governador já mandou um projeto de lei para privatizar a Sabesp antes desse estudo ser concluído. E uma outra ação que nós entramos, que também é, como é uma venda de uma empresa pública, tinha que ser projeto de emenda constitucional, está mudando a constituição estadual. Ele fez com um projeto simples. Tudo isso está sendo debatido na Justiça. E nós estamos questionando também a anulação do dia da audiência e virtude do fato ocorrido. Então, são as ações que estão tramitando na Justiça para a gente tentar, aqui ainda no âmbito do Estado, parar esse processo da aprovação e voltar no estágio anterior. Agora também vai ter a questão dos municípios. Como eu disse, o Tarcísio jogou a redundade para os municípios. São Paulo. O maior lucro da Sabesp hoje é na Grande São Paulo. A cidade de São Paulo, Osasco, Guarulhos, pegar a própria região do ABC. Então, nós estamos falando que boa parte do lucro da Sabesp é de venda da Grande São Paulo, da região metropolitana da Grande São Paulo. E nós estamos falando de 375 municípios. Esses municípios hoje, para a Sabesp, são municípios deficitários. O que o governador tentou criar também? Ele tentou criar uma única URAI, colocando os 375 municípios juntos. Para ele falar assim, não, se São Paulo, mais uma ou outra cidade, já fazer o novo convênio, já deu a maioria. Então, pode privatizar. Ele está errado. Ele vai ter que fazer município por município. Por quê? Porque, senão, o prefeito vai ser responsabilizado por improbidade administrativa. Ele está passando a gestão pública da água, que é dele, a resulte constitucional, para uma empresa precisada fazer a gestão. Então, eles poderão ser responsabilizados por improbidade administrativa. Então, como eu disse, ele jogou para a mão dos prefeitos agora o debate da privatização. E São Paulo já tem esse projeto de lei que está tramitando e já tem uma rúbrica no orçamento para criar uma empresa própria. E o importante é, porque isso vai inviabilizar, inclusive, o negócio da Sabesp. Só que tem aquela outra parte que eu falei, a gestão da água continua na mão da Sabesp. Por exemplo, a cidade de São Paulo vai conseguir fazer uma reprisa Billings? Vai conseguir fazer uma reprisa Guarapiranga? Vai conseguir montar isso? Não tem, porque a gestão hoje da distribuição da água está na mão da Sabesp. Olha o risco que é. Quando o pessoal fala da Sabesp, o pessoal está achando que é só água que chega na casa, que é só o esgoto que está sendo coletado e tratado. Não, estão falando da gestão da distribuição da água no estado de São Paulo que está na mão de uma empresa privada. Eu vou imaginar que agora a Nestlé vai lá e compra a Sabesp. as ações majoritárias na Sabesp. A Nestlé vai ter que determinar para quem ela vende ou para quem ela não vende água. Você acha que vai ter concorrente para a Nestlé? Concorrente para a Coca-Cola? Concorrente para empresas do setor de bebida, alimentos e porventura vêm e comprem as ações da Sabesp? E essa discussão nós tentamos fazer, Ana Clara, o tempo todo, Ana Rosa, o tempo todo, Ana Rosa, nós tentamos fazer essa discussão com a população. E aí eu falo, esse foi o maior crime. O governador Tarcísio podia ter, quer privatizar, não tem problema, mas faz um debate mais um com a sociedade, faz um plebiscito que os movimentos sociais solicitaram. Você percebe? Então, assim, ele, além de colocar para privatizar, para resolver compromissos, de repente, eleitorais, não sei quais são os compromissos que ele tinha com esse setor privado, mas ele está jogando para os deputados estaduais agora a peste de ter vendido uma empresa importante e joga para os prefeitos e vereadores também essa responsabilidade. Então, para a gente, foi muito ruim esse processo, um pouco de debate, eu acompanhei, na época quando o Baní foi privatizado, foi quase um ano de discussão. Sim. Sabe, idas e vindas na Assembleia. Então, só para mostrar, não houve tempo suficiente de maturação para a sociedade, para privatizar. Então, vamos fazer essas tentativas, tanto jurídicas, como políticas dos municípios, para tentar ainda que a Sabesp continue como empresa pública para o Estado de São Paulo. Pois é, deputado Luiz Cláudio Marcolino, nosso tempo está se esgotando, mas eu vou lhe fazer uma pergunta, porque o senhor trouxe aqui, lusa uma questão que é muito importante, que é um embrólio jurídico-constitucional muito grande. porque a gestão da água, no caso aí, ficar a cargo da Sabesp, se outras municipalidades, a exemplo de São Paulo, já entra nessa questão de criar uma empresa estatal para cuidar da água, como é que fica essa questão? Porque o senhor trouxe a questão da Billings, da Guarapiranga, mas lembrando que Billings e Guarapiranga são reservatórios de água públicos que existem, enfim, aqui em São Paulo, como outros reservatórios no Brasil inteiro. Mas aí, esse ponto, o embrólio jurídico-constitucional vai ficar muito grande. E aí, quem vai resolver essa questão? O Supremo? E aí, nós temos, Cláudio, também, o sistema Cantareira, que também foi um investimento muito grande para ser feito. E não sei se vocês lembram, quando teve aquela crise hídrica aqui no estado de São Paulo, na grande São Paulo, a cidade de Guarulhos, ela tinha uma gestão própria. Ela tinha uma estrutura de uma empresa pública própria. E aí, só quando chegava na hora da água chegar, de bombeamento da água para a cidade de Guarulhos, a água não chegava. Sim. Porque como estava na mão da Sabesp, e Guarulhos não era, como eu falava, que tinha um convênio com a Sabesp, a água não chegava lá. Não é que não chegava nos morros. Não chegava mesmo na cidade. Eles diminuíam a quantidade de água que chegava na cidade. Porque esse controle, essa distribuição, quem faz hoje é a Sabesp. Você percebe a crise hídrica que pode ter no estado de São Paulo, a Sabesp sendo privatizada e os municípios começando a fazer a sua gestão própria? Porque o que vai acontecer, os municípios mais distantes que hoje dá prejuízo para a Sabesp, eles automaticamente, eles vão querer romper o convênio. E vão pegar a cidade de Lins. Lá, a cidade de Lins, nos 15 vereadores, 14 vereadores eram contrários, o prefeito era contrário, e lá tem 100% da água tratada, 100% do esgoto coletado, do esgoto tratado. Só que para a lógica da Sabesp, ela dá prejuízo e São Paulo, o grande São Paulo, custei esse prejuízo dessas cidades no estado de São Paulo. Numa empresa privada que ela quer ter o lucro, e nós vimos isso na Enel agora, na CPI da Enel, a gente percebe que a mesma Aécia Eletropaula dava prejuízo. Foi a Enel assumir agora em seu último período, ela passou a ter lucro sucessivo. Por quê? Ela demitiu o trabalhador, ela terceirizou, ela não presta o serviço como deveria, ela atende só 66% da população para ter um trabalho de qualidade, e isso, inclusive, está no contrato lá que ela não precisa atender os 100% da população, ela atendendo só uma parte satisfatória, o contrato dela já está vigente. Então, com a Sabesp, esse imbróglio, vai acontecer a mesma coisa. Então, o contrato é muito frágil. E o risco maior, com a Ana Rosa, que ainda o estado hoje, se você pegar os orçamentos anteriores, não tem dinheiro público, público, a Sabesp é público, mas não tem dinheiro do Tesouro empenhado na Sabesp. A Sabesp, ela mesmo fazia o seu autoinvestimento. Com esse projeto aprovado agora, nós vamos tirar dinheiro do Tesouro, porque a hora que você tem esse lucro, tem que repassar para o Tesouro automaticamente, vamos tirar dinheiro do Tesouro para colocar na Sabesp para tentar manter a tarifa ainda no preço sem aumentar. Vocês percebem? Olha ainda o que o governo tem feito. A gente não colocava dinheiro do Tesouro na Sabesp e agora o governo vai ser refletindo de colocar dinheiro do Tesouro na Sabesp para ter a tarifa no preço sem aumentar no período de dois anos. Então, perdemos. A sociedade perdeu. É uma empresa importante, quando eu falo sociedade, não é quem ganhou os deputados que foi a favor ou contra, não. A sociedade perdeu. Os empresários perderam, o trabalhador perdeu. Agora, nós esperamos que a população enxergue o que foi feito no estado de São Paulo. tem eleição em 2024, tem eleição, reeleição do Tarciso em 2026. Então, é importante que a população guarde essa data agora do mês de dezembro. Fique cravado para a população que foi o mês que o Tarciso entregou uma empresa importante para o estado de São Paulo e que, com certeza, as pessoas, quando chegar na eleição em 2026, não votem novamente no Tarciso porque assumiu, com menos de um ano, já vendeu uma empresa importante como a Sabesp no nosso estado. Deputado, a gente já estourou o nosso tempo, mas eu acho importante fazer uma colocação aqui até para a população ficar a par. A bancada de vocês, os deputados de oposição, repudiaram a violência policial no dia, fizeram nota. Eu queria saber se, de alguma forma prática, os deputados de oposição, as bancadas, tanto do PT, PC do BPV, mas como outras também, pensam em fazer alguma ação prática de responsabilização da prática violenta da PM naquele dia da votação e também referente aos dois ativistas que são mantidos presos, que é o Lucas e o Andrew. já fizemos no próprio dia, já fizemos a nota repudiando a ação, foi feito um processo de acompanhamento, os nossos deputados, nós estamos acompanhando, fomos no distrito, estamos acompanhando, que teve agora o diálogo também na audiência de custódia, estamos acompanhando agora a questão da prisão dos dois, é inadmissível manter a prisão, eles estão tentando fazer uma narrativa para falar que foi igual o 8 de janeiro lá em Brasil, não tem nada a ver uma coisa com a outra, foi um conflito que acaba acontecendo em qualquer outro local, já repudiamos e estamos acompanhando para garantir a liberdade das pessoas que estavam acompanhando. Se tivesse sido feito esse debate com a sociedade como um todo, não teria chegado no conflito que chegou no dia da votação, nem mais, naquele dia o presidente tinha que ter desmarcado a audiência em outros momentos com coisas menores foram adiados e colocado no outro dia a votação, então todos esses questionamentos a bancada vai estar fazendo, e não é só a nossa, a nossa do PSOL, do PSB, do PDT, que são os partidos de esquerda aqui na Assembleia Legislativa que não concordou com o método adotado nem pelo presidente e nem pela repressão que acabou acontecendo no dia, então estamos acompanhando, então já foi acionado também os direitos humanos, acho que é importante também mesmo nessa conversa, nós conversamos também com a Polícia Militar, tem hoje o pessoal que acompanha aqui a Assembleia Legislativa, são policiais que estão com a gente o tempo todo, como é disso, nós não concordamos com nenhum tipo de violência, agora o que gerou essa violência foi não ter sido feito um debate democrático com a sociedade e ser feito com a sociedade como o Tarcísio fez, o governador é responsável também pelo incidente que acaba acontecendo na Assembleia no dia da votação. Então conversamos com Luiz Cláudio Marcolino, deputado estadual do PT por São Paulo, deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, um abraço para vocês. Um abraço. Depois de participar da abertura da COP28 e discursar no evento, o presidente Lula passou pela Alemanha. Na ocasião, o governo brasileiro assinou 19 acordos de cooperação, a maior parte trata de meio ambiente, bioeconomia e desigualdades sociais. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com o Paulo Teixeira, ministro do desenvolvimento agrário e agricultura familiar. Ministro Paulo Teixeira, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Cumprimento você, Cosmo Silva. Cumprimento também a Ana Rosa Carrara e todos os telespectadores da TVT. Ministro, então vamos falar desta passagem do presidente Lula pela Alemanha depois de sair da COP28, onde ele discursou. Enfim, tinha que fazer esse pit stop na Alemanha, encontro com o primeiro-ministro Olaf Scholz e vários acordos assinados. eu queria que o senhor falasse pra gente desses acordos e como que foi a receptividade por parte do chanceler alemão à comitiva brasileira. Olha, a passagem do presidente Lula, primeiro pelo Oriente Médio, depois pela COP e depois pela Alemanha, foi marcante. Marcante pelos seguintes aspectos. primeiro deles, o Brasil, nesse momento de grande crise climática, é um lugar para ser a base para a produção de energia limpa. Nós já temos 80% da energia elétrica nossa limpa e metade de toda a energia nossa é limpa. e nesse aspecto, o Brasil já tem uma grande vantagem sobre o mundo que muitos países se utilizam de energia do petróleo ou do carvão. E nós temos uma energia elétrica baseada na hidroeletricidade e também temos hoje no Brasil crescendo muito a energia à base dos ventos, a energia eólica, e a energia na base do sol, a energia solar fotovoltaica e a energia solar para o aquecimento de água. Assim, o Brasil já tem uma vantagem. Além dessa vantagem de ter uma matriz elétrica limpa, o Brasil tem uma segunda vantagem. É um lugar que não tem guerra aqui na região. Aliás, eu espero que a Venezuela não se não se encrenque nessa crise com a Goiânia. Então, eu espero que não tenha problemas ali. Mas, o fato de não ter conflitos aqui faz também que nós não convivamos com problemas como a Europa está convivendo hoje. Quer dizer, a Europa que recebe o gás da Rússia não está recebendo e está tendo que importar gás o que explodiu o custo da energia na Europa. E a Europa está agora entrando o inverno. Nós estávamos na Alemanha, estava nevando na Alemanha. Por isso, o Brasil também está situado e tem uma política externa de paz e por isso e por essas razões não tem os conflitos que a Europa tem hoje para produção de energia. Então, tem esses dois aspectos. Nós temos uma matriz limpa, dois, nós estamos numa região cujos conflitos são muito menores e três, nós temos aqui muito sol e temos muita água. E qual é o novo momento que a humanidade está vivendo? Um novo momento dessa revolução energética, da limpeza da matriz energética, da energia limpa, é o momento do hidrogênio verde. E quem tem condição de produzir hidrogênio verde é o Brasil, pela disponibilidade de água e pela disponibilidade de sol. E nesse aspecto, o Brasil também pode fazer uma revolução industrial. Isso é, os países europeus que têm indústria, que consomem muita energia, eles também podem transferir essas indústrias para o Brasil, para a produção de energia aqui. por isso, essa rodada do presidente Lula na COP, no Oriente Médio e na Alemanha, foi muito importante para a atração de investimentos, para debates sobre novos investimentos para a produção de energia e para a atração de indústrias com muito gasto de energia, que são, é um termo técnico, energoconsumidoras, quer dizer, elas são intensivas, energointensivas em energia, que a indústria é do, a indústria que produz, a siderurgia que requer muita energia, a indústria, a indústria, o transporte que requer muita energia e o Brasil também é uma base de biocombustíveis. O Brasil hoje já mistura muito o biodiesel, ele tem muito biocombustível misturado no biodiesel, então, é aqui o lugar para se investir em energia limpa. assim, a passagem do presidente Lula foi uma passagem muito virtuosa na COP, porque ele na COP disse o seguinte, chega de demora, vamos cumprir os compromissos assumidos na conferência de Paris que os países desenvolvidos não estão cumprindo, eles não estão fazendo a conversão da sua matriz energética e não estão pagando para aqueles que estão mantendo as florestas de pé. Então, o presidente Lula meio que fez um discurso assim, olha, o mundo está vivendo uma crise grave e os compromissos precisam ser cumpridos. Ele fez o que a Marina dizia, nós não vamos lá para ser cobrados, mas vamos lá para cobrar. Aliás, nós levamos um dado muito positivo da diminuição do desmatamento no Brasil. Então, na COP, o presidente Lula fez um discurso muito forte e foi procurado por muitas lideranças mundiais e muitos presidentes da República. E, em Berlim, ele fez uma reunião com o Ministério Alemão, nós participamos de uma reunião com os ministros alemães, antes nós preparamos os acordos com os ministros alemães, ele fez também uma reunião com a indústria alemã, com a grande indústria alemã, e assinamos uma série de acordos na área de bioeconomia, na área de manutenção da floresta, enfim, foi um ganho enorme essa rodada do presidente Lula pelo Oriente Médio, desbloqueou mercados, pela COP no sentido de afirmar essa liderança do Brasil, que inclusive vai sediar a COP30 em 2025, e na Alemanha foi muito importante o diálogo com o governo alemão e com a indústria alemã no sentido de atrair investimentos para o Brasil. E, ministro, você fez aí um apanhado bastante rico de como são os resultados dessa viagem, os resultados imediatos dos acordos que foram firmados, de investimentos que serão feitos na área de projetos ambientais aqui no nosso país, sobre o potencial do nosso país também dessa economia verde, mas eu queria tratar de uma questão mais política nesse sentido, que é essa viagem do presidente Lula, essa rodada que ele deu agora mais recentemente e passando pela Alemanha, por Berlim, como o senhor falou, é uma retomada de relações diplomáticas mais amigáveis também com nações que estavam aí estremecidas por conta do último governo que a gente passou aí de quatro anos de Jair Bolsonaro ali que estremeceu diversas relações? Então, o que aconteceu no governo Jair Bolsonaro é que ele se isolou do mundo, ele mantinha relações com o Trump unicamente, mas do restante do mundo ele se isolou e o presidente Lula hoje ele representa um magnetismo para o mundo. Eu vou fazer um paralelo aqui, acho que o presidente Lula hoje no mundo ele desempenha um papel muito parecido com o que o Mandela ao seu tempo desempenhou, ele é visto como um líder do sul global como ele gosta de dizer, ele fala de boca cheia do sul global e esse líder ele tem sido muito requerido pelos líderes mundiais. Foi assim, na COP em que o rei da Inglaterra o procurou, o primeiro-ministro da França o primeiro-ministro da Espanha inclusive lideranças de setor privado lideranças do mundo inteiro procuraram o presidente Lula e os ministros também do presidente Lula. Então ele voltou a representar isso no Oriente Médio na COP e também ele na Alemanha. Foi uma retomada muito importante. Tanto que ele marcou um agradecimento ao primeiro-ministro alemão Olaf Scholz em que ele disse o seguinte olha, eu quero te agradecer porque você me recebeu como candidato. Olaf Scholz recebeu o presidente Lula como candidato. Está certo? e agora o recebeu como presidente. Olaf Scholz é um cara muito sério muito um perfil muito tímido e sério e ele caía em risada nas falas do presidente Lula descontraindo tanto que os jornais ali fotografavam essa descontração dele na relação ao presidente Lula. Então o presidente Lula hoje botou o país o Brasil no outro patamar de liderança mundial no tema do clima na liderança mundial no tema do combate à desigualdade. O presidente Lula agora assumiu a presidência do G20 não é isso? Nós estamos assumindo a presidência do G20 e depois vamos assumir a presidência do BRICS e por isso essa liderança é muito importante. Enquanto o presidente anterior ele era presidente brasileiro anterior ele era assim repugnante era um cidadão repugnante uma liderança que ninguém queria ter perto e por isso que o Brasil se isolou muito nos últimos quatro anos. Ministro vamos falar um pouco vamos trazer um pouco uma discussão aqui para o Brasil porque semana que vem será realizado o seminário fala da terra memórias e futuro das lutas no campo várias mesas várias personalidades o senhor é o ministro ministro da agricultura desenvolvimento agrário e agricultura familiar o senhor fala da importância desse seminário e os temas que serão discutidos olha eu acho que primeira coisa importante é o tema da alimentação o Brasil o Brasil tem um paradoxo ele produz comida para o mundo e tem 20 milhões de pessoas no mapa da fome ele produz comida para o mundo e tem 100 milhões comendo mal então nós precisamos equilibrar essa produção essa história de produzir alimentos para exportação é importante retirar a importância disso é um erro é muito importante para a economia para a balança comercial para as relações entre os governos é muito importante o papel que o Brasil tem hoje na produção de soja de milho de carne de algodão de outros produtos agrícolas celulose e a sua exportação para o mundo e a repercussão disso na economia agora tem que equilibrar tem que produzir alimentos também isso é alimentos que estão na cultura alimentar do nosso povo e retirar o Brasil do mapa da fome como o presidente Lula quer e alimentar corretamente reeducar a alimentação do nosso povo então é isso que eu acho que é uma primeira marca que nós temos que fazer da política da agricultura familiar do nosso governo que é uma política de favorecer o pequeno para produzir alimentos e botar alimentos de qualidade na mesa do povo brasileiro tirar o Brasil do mapa da fome e ajudar o mundo a sair do mapa da fome segundo lugar nós temos que continuar o programa de reforma agrária ele é válido ou não é válido? ele é válido e é importante o Brasil tem muitos agricultores sem terra que perderam suas terras pelo processo de concentração pelos conflitos agrários pelos minifúndios pela mecanização e foram perdendo pela valorização da terra sua terra e querem ser agricultores e que o Brasil precisa dessas pessoas a serem agricultores e esse é um mecanismo muito efetivo de combate à desigualdade social então eu queria trazer essas duas marcas nesse debate sobre a história da luta no campo no Brasil primeira a questão de que para produzir alimentos o Brasil tem que equilibrar a política para o grande e para o médio e para o pequeno e segundo que nós precisamos continuar o programa de reforma agrária e terceiro paz no campo nós teremos se o Estado brasileiro entrar na mediação dos conflitos para evitar a morte de trabalhadores rurais então essas três marcas que eu acho importante para esse seminário sobre a luta no campo no Brasil deputado vou voltar um pouco sobre relações internacionais só para pegar um tema que havia muita expectativa dessa recente viagem do presidente Lula e toda a comitiva havia ali muitos ministros o acompanhando outras autoridades também sobre o acordo União Europeia e Mercosul mas que ao final não foi assinado mas e aí nós temos o embrólio que é a posse agora de Milene nesse próximo final de semana que pode aí dar um rumo diferente para isso como é que o presidente Lula vem trabalhando aí esse tema tão espinhoso o presidente Lula ele trabalha a importância da integração do Mercosul com a Europa mas trabalha também a necessidade de uma revisão desse acordo ele precisa estar em novas bases eu acho que o que a gente tem que fazer agora é não desistir mais rediscuti-lo porque nós não podemos ter um acordo que impeça o crescimento do conhecimento no Brasil das empresas brasileiras e por isso o acordo sobre propriedade intelectual ele não é bom o acordo sobre compras públicas não é bom e o acordo sobre agricultura familiar não é bom então eu sou da ideia de que o Brasil devia estimular a continuidade do debate para possível revisão do acordo para que ele seja celebrado em novas bases perfeito conversamos com Paulo Teixeira que é ministro de desenvolvimento e agricultura desenvolvimento agrário e agricultura familiar ministro muitíssimo obrigada pela sua participação conosco e toda essa análise esse apanhado dessa última viagem importante que o presidente Lula fez tanto a Europa quanto a Oriente Médio obrigado um abraço a você Ana Rosa Cosmo Silva e um abraço a todos os telespectadores dessa importante televisão brasileira emissora que é a TVT abraço abraço ao completar 20 anos de existência o movimento Humanos Direitos foi homenageado durante uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Alerje o movimento foi lembrado por sua atuação em pautas chaves para a sociedade brasileira como a erradicação do trabalho escravo e da exploração sexual infantil a defesa da demarcação de terra dos povos originários e das ações socioambientais sobre essa questão nós conversamos agora com o padre Ricardo Rezende que é professor do núcleo de estudos de políticas públicas em direitos humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do grupo de pesquisa trabalho escravo contemporâneo olá padre Ricardo tudo bem com o senhor prazer recebê-lo aqui no revista Brasil TVT seja bem vindo muito obrigado Cosmo muito obrigado Ana é um prazer estar aqui com vocês vamos falar então desta linda homenagem 20 anos de existência do movimento Humanos Direitos homenagem Renan Lerge com várias personalidades políticos artistas queria que o senhor trouxesse pra gente aí um panorama desses 20 anos de atuação do movimento explicar pros nossos telespectadores como que se deu e como vocês vêm trabalhando então o movimento Humanos Direitos a ideia da criação se deu em dezembro de 2022 quando o ator Marcos Winter me mandou um e-mail dizendo que achava que era importante ter um grupo organizado de artistas uma associação e eu concordei com ele respondi dizendo que sim mas era necessário sair das intenções e fazer uma reunião pra discutir o tema e começamos então nos reunir em janeiro de 2003 no Leme bairro aqui do Rio de Janeiro no Convento dos Dominicanos fizemos as primeiras reuniões e participaram muitos atores e atrizes e uma das preocupações nossa era como colocar essa era a proposta do Winter assumida por nós como colocar a visibilidade desses artistas à disposição das causas sociais e começamos primeiro o evento foi na rua aqui do Rio de Janeiro pela paz havia uma guerra e a gente então fez uma manifestação pela paz e depois teve um trabalho escravo no Mato Grosso em que envolvia o presidente da Lerje e nós então fomos até a Lerje pra conversar com o presidente da Lerje na época foi a Camila Pitanga Cristina Pereira Letícia Sabatella Marcos Winter diversas pessoas encontramos com o deputado Molon o deputado Chico Alencar mas não conseguimos falar com o presidente da Lerje ele não nos recebeu então nós voltamos lá com baldes e com água e com saco e fomos varrer e lavar a escadaria da Lerje era um gesto simbólico pra dizer olha não dá não pode ter trabalho escravo né e nós então definimos as prioridades do grupo especial do movimento humanos por direitos e estava entre as prioridades o combate ao trabalho escravo ao apoio às questões indígenas a questão contra a violência sexual de crianças e adolescentes e a questão ambiental mas acabamos tendo como ênfase principal dada ao contexto a campanha pela erradicação do trabalho escravo e assumia naquele ano o governo do país o Inácio Lula da Silva o Lula assumia a presidência da república e o ministro secretário de direitos humanos o primeiro era o Nilmário e o Nilmário na primeira declaração dele ele disse que mais do que combateu o trabalho escravo o governo deveria erradicar então tivemos encontros com o Nilmário tivemos diversos encontros com outro ministro que foi o Paulo Vanucchi tivemos encontros com a Marina que era ministra de meio ambiente tivemos encontros com o Viegas que era ministro também do governo Lula ministro da defesa depois tivemos com a Socorro Maria de Socorro tivemos diversos Flávio e Provezan então nós tivemos diversos encontros com ministros e ministras e a ideia era discutir com o governo as necessidades que se davam para combater o trabalho escravo ou erradicar o trabalho escravo e também questões ambientais então fomos discutir a questão da transposição por exemplo do Rio São Francisco então nós tivemos de um lado o pé no palácio discutindo com ministros tivemos o pé no congresso discutindo com parlamentares para que mudassem o artigo 149 do código penal para definir o que era trabalho escravo apoiamos também o projeto de amenda constitucional pela erradicação do trabalho escravo que era o perdimento da propriedade de quem usasse o mundo de obra escravo e o outro pé se um pé estava lá em Brasília o outro pé estava na senzala o outro pé estava onde tinha o problema então nós fizemos viagens a Rondô do Pará a Rio Maria a Belém a Santo Antônio de Jesus na Bahia então os atores saiam daqui do conforto do Rio de Janeiro e se deslocavam para os locais onde havia gente ameaçada de morte ou havia problemas de muita violência e para pressionar autoridades locais no enfrentamento destes problemas por exemplo em Belém diversos atores e atrizes participaram de júri assistiram júri onde estavam sendo sendo julgados pistoleiros e qual era a razão da presença dos atores e das atrizes a ideia era infundir ao corpo de jurado uma coragem maior para agir de forma independente a nossa presença era também para dizer para o poder judiciário que ele devia agir com correção a isenção era fundamental quem cometia crime tinha que ser condenado então houve muitos deslocamentos nesses anos abordando diversos aspectos um aspecto muito importante foi dos crimes contra trabalhadores em conflito fundiário João Canuto foi assassinado Expedito Ribeiro de Sousa foi assassinado ou pessoas ameaçadas de morte em função disso por exemplo a dona Joelma era ameaçada de morte então a Camila Pitanga a Letícia Sabatella o José Maroni o Maroni o Sérgio Maroni estiveram lá conosco em Rondôno Pará no sul do Pará o Osmar Prado esteve conosco em Redenção Rio Maria Xinguara Marabá então esses deslocamentos para os locais onde havia problema tinha uma vantagem Ana e Cosmo que era dar um pouco mais de esperança aos trabalhadores e a presença dos atores andando nas ruas com a mão no ombro de uma pessoa ameaçada acabava protegendo o pistoleiro ou o mandante do crime e ficava apreensivo olha a Dona Joelma agora tem um apoio da Camila Pitanga então dá um tiro nela estou dando um tiro na Camila Pitanga ou se eu der um tiro nesse trabalhador estou brigando com Osmar Prado estou brigando com Leonardo Vieira estou brigando com um ou outro ator ou atriz então era necessário articular alguns aspectos dessa luta então uma forma era visitar Brasília e o Palácio outra forma é ir visitar as áreas onde tinha problema sair do conforto do Rio e ir para essas áreas e aí nós precisávamos de mais algo pensamos em instituir o prêmio chamado prêmio João Canuto João Canuto era um camponês que foi assassinado eu conheci muito ele era muito amigo meu ele morava em Rio Maria sul do Pará e ele foi assassinado porque defendia os trabalhadores contra a violência do latifúndio e então qual era o objetivo de instituir o prêmio João Canuto era dar visibilidade a pessoas que lutam pelos direitos humanos e não são conhecidos então nós começamos então a buscar pessoas como Vargas por exemplo lá no em redenção como Batista e Marabá que são dois advogados que defendem os trabalhadores e colocam a vida em risco então nós os premiamos premiamos também gente ameaçada de morte como a dona Joelma ou indígenas então nós buscamos nesses 20 anos pessoas relevantes na luta mas não muito conhecidos premiamos também alguns conhecidos porque também valorizaria aquele que era desconhecido então Rosa Ana Rosa desculpa mas então padre Ricardo eu queria então aproveitar que você trouxe todo esse panorama riqueza do trabalho do movimento nesse marco dos 20 anos da organização de toda essa construção de luta que vocês fizeram vocês o que que vocês almejam para o futuro né no marco de anos assim redondos sempre há uma avaliação sempre há o entendimento do que fazer para o futuro então queria que o senhor pudesse falar agora um pouco mais de futuro o senhor trouxe um panorama já do histórico bem colocado e para frente como é que fica humanos direitos para frente evidentemente o nosso sonho é da gente não precisar mais existir né esse é o nosso sonho não precisar mais ter o movimento humanos por direitos porque os direitos seriam já uma realidade no entanto nós sabemos que quem luta pelos direitos humanos tem que estar sempre acordado porque se a gente não luta os direitos humanos retrocedem da mesma forma que os direitos humanos são construções sociais eles também podem ser desconstruídos então esse é um desafio esse é um aspecto segundo aspecto de ratificando do que eu disse antes é que o período o período Temer e o período Bolsonaro refletem isso foi um momento de tentativa de desconstrução de direitos o outro aspecto é que o direito humano ele existe para proteger o mais fragilizado esse é o objetivo não é para defender o mais forte é defender o mais fragilizado é ter empatia por aquele que não tem os instrumentos ou de conhecimento ou econômicos ou políticos para se defender então o direito deve organizar isso e proteger a gente vou dar um exemplo a gente apoiou muito a questão da mudança legislativa na questão do trabalho escravo de fato o artigo do 159 mudou tem uma definição avançada que se deu em 2003 posteriormente houve a aprovação da PEC do trabalho escravo então o projeto de emenda constitucional que previu a perda da propriedade que não utilizasse uma de obra escrava no entanto por exemplo essa PEC do trabalho escravo que já foi aprovada ela não foi resolvida porque precisa ser definido quem vai aplicar a lei mas com essa esse congresso se a gente discutir isso levar isso para o congresso talvez nós vamos retroceder e não avançar porque o congresso é muito conservador então mesmo que o presidente seja mais progressista mesmo que o secretário de reino seja mais progressista mesmo que o ministro seja mais progressista a gente tem um congresso muito conservador então esse congresso pode querer redefinir o que é trabalho escravo e aí a gente pode ter um tiro no pé não vai ser vantagem nenhuma regulamentar essa lei que foi aprovada então nessa história da vigilância a gente tem que estar muito atenta o MUD tem que estar de olho aberto porque o problema olha só se a gente observa de 95 até agora mais de 60 mil pessoas foram resgatadas do trabalho escravo e isso significa um lado positivo a gente pode aplaudir aplaudir o que? os auditores fiscais estão funcionando os procuradores de trabalho estão funcionando mas ao mesmo tempo como afirma uma das pesquisadoras do grupo de pesquisa do trabalho escravo a Natália Suzuki revela também um outro problema se ainda está resgatando gente é porque o problema persistiu porque se o problema tivesse acabado não precisaria resgatar pessoas então a gente aplaude os auditores fiscais os procuradores de trabalho e a polícia federal que resgata mas é um sinal de alerta há um problema não resolvido porque se tem gente sendo escravizada é porque o crime persistiu então qual é o problema? o problema é estrutural a gente tem que mexer em aspectos estruturais para poder ter mudanças então quem é escravizado? em geral é o mais fragilizado economicamente é o mais pobre é o negro é a pessoa é o estrangeiro é o latino é o ameríndio é o boliviano o peruano é o haitiano que vem do Brasil é o congolês que vem do Brasil então isso é um alerta e tem que ter medidas estruturais eu ouvi agora o final da entrevista do ministro Paulo Teixeira falando de reforma agrária reforma agrária por exemplo é uma das medidas é suficiente de forma alguma nós temos que desconcentrar a riqueza de volta com revista Brasil TVT aqui na TVT e também na rádio Brasil atual a 28ª conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que é a COP28 acontece em Dubai em Mirados Árabes até o dia 12 de dezembro avançar as metas dos países principalmente os mais ricos em relação a realização de medidas para diminuição da emissão dos gases do efeito estufa estão entre os objetivos para falar com a gente sobre essa questão nós conversamos agora com Carmen Foro que é secretária nacional da articulação institucional ações temáticas e participação política do Ministério das Mulheres que fala com a gente diretamente da COP28 lá em Dubai Carmen tudo bem? Prazer em te receber aqui no revista Brasil TVT seja bem-vinda é sempre uma honra estar com vocês na nossa TVT agora de um outro lugar participei de várias COP pela CUT e agora pelo governo do presidente Lula Carmen você está aí em Dubai você tem participado desde o começo da COP28 ela se encerra aí logo mais queria que você trouxesse para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil atual suas impressões avaliações desta conferência tão importante nos tempos atuais então em primeiro lugar é fundamental que possamos falar da COP do lugar de ter um presidente da república como presidente Lula muito comprometido com o desenvolvimento sustentável muito comprometido com uma agenda de mudança importante para enfrentar essa crise climática com anúncios importantes com articulações importantes então eu preciso dizer que na COP28 o Brasil ocupa um lugar de destaque de protagonismo e é uma expectativa muito grande de todos que a gente encontra de países de organizações da COP no Brasil E Carmen eu acho que o tema pelo menos o que repercute aqui para a gente no Brasil é que o tema que vem tomando corpo aí nessa COP em Dubai é a questão da matriz energética dos combustíveis fósseis né e ainda pensando inclusive de onde se encontra Dubai né um lugar onde há muita exploração de petróleo tem toda uma questão sendo colocada aí queria que você trouxesse um pouco como tem sido o debate referente a isso inclusive pensando que o nosso país o Brasil é uma potência de 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 desenvolver uma energia eólica uma energia fotovoltaica que tem matrizes renováveis diferentes da 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 matriz fóssil é o Brasil tem muita coisa inclusive reservas de petróleo e penso que a postura do presidente Lula foi postura no sentido de dizer que não abre mão de sua riqueza no entanto terá que ter tecnologia terá que ter uma saída para que ele não some aos grandes produtores de petróleo no sentido de poluir ainda mais né me parece que foi essa posição do presidente e aqui tem um espaço gigante de disputa de visão de disputa de para onde vai o desenvolvimento sustentável do planeta quem assume ou não assume compromisso com a redução de emissão de gases e é neste ambiente que o nosso país está colocado essas descobertas também do petróleo como um produtor de petróleo também mas como alguém que ao mesmo tempo está extremamente preocupado com o desenvolvimento sustentável então eu tenho total segurança que o presidente Lula irá dar passos refletir e irá tomar medidas que levem em conta não só ter tudo isso mas ter também floresta diminuição do desmatamento políticas públicas investimentos preocupação com a população mais vulnerável a questão do petróleo é algo do futuro que eu imagino que o presidente Lula vai ter muita sapiência para lidar com tudo isso e por falar em regiões Carmen você é uma mulher negra da região norte do país no começo da nossa conversa você havia falado já havia participado de outras copias como sindicalista hoje você está na comitiva do governo brasileiro quais as diferenças de participar como movimento social e como governo tem diferenciação queria que você trouxesse esses dois lados se possível Carmen é claro tem muita diferença vir na copia como CUT eu acho que a CUT contribuiu ao longo desse último período pelo menos 2009 Copenhague foi a primeira copia que eu participei a CUT contribuiu muito para os debates da transição justa que é um tema que está na mesa aqui na na copia é a transição justa para os trabalhadores a transição justa de um modelo para o outro a transição justa dessa repartição da riqueza também então a transição justa que era algo que nós caçávamos os governos os governos anteriormente para colocar numa linguagem de COP virou uma realidade no debate eu fico feliz por isso agora estando no lugar de governo realmente governo tem que apresentar propostas para a sociedade para enfrentar esse problema e a expectativa é muito grande da COP no Brasil que o Brasil tem protagonismo tem floresta tem água tem um governo que tem vontade de enfrentar essa questão e vai enfrentar todas essas dificuldades como uma cabocla da Amazônia assim me identifico penso que nós teremos uma COP espetacular no Brasil nós não teremos com certeza a estrutura que tem aqui aqui tem uma mega estrutura que eu nunca imaginaria ver mas no Brasil nós temos floresta no Brasil nós temos um povo cheio de muita alma no Brasil a gente tem muita cultura que eu sinto falta aqui também no Brasil nós temos um povo muito afetivo no Brasil a gente vai conseguir fazer uma das melhores COP da história do mundo porque há interesses e números mas há um território fértil para se construir saídas e alternativas significativas para a população do planeta acho que tem uma questão que é muito importante colocar é que há uma sensibilidade muito grande no sentido de que todos nós devemos nos movimentar para que o planeta não aqueça a mais de 1.5% o aquecimento não seja maior que isso portanto todos devem apostar financeiramente assumir compromissos nacionais para se trabalhar aqui por exemplo no primeiro momento foi aprovado a ideia do fundo de perdas e danos até agora 420 milhões foram aportados será gerido pelo Banco Mundial 420 milhões de dólares para este fundo a ambição é um bilhão para enfrentar o que nós já estamos vivendo crise climática não é algo do futuro é algo do presente então acho que é uma coisa importante que está acontecendo nessa COP a outra movimentação é a adaptação como vamos construir processos que garantam que nós possamos conviver com esse problema existente e a outra é um debate global sobre o acordo de Paris em 2030 na COP do Brasil vai ter uma avaliação dos 10 anos do acordo de Paris o que não funcionou o que precisa funcionar portanto todas as falas aqui são falas da necessidade de uma agenda prática menos discurso e mais prática mais compromissos nacionais mais responsabilidade com as emissões de gases e a gente e aí perdão continue Carmen perdão pode continuar queria aproveitar para dizer também que pelo Ministério das Mulheres nós estamos aqui participando desta conferência onde fizemos também uma discussão muito grande nossas negociadoras brasileiras acompanharam nós podemos acompanhar também uma discussão sobre as mulheres nós somos as mais afetadas quando se tem uma crise climática portanto nós não queremos ficar para trás em nenhum acordo internacional e se construiu claro que nós não evoluímos muito e não evoluímos porque nós vivemos um momento de conservadorismo um momento de retrocesso mundial e nós não evoluímos mas pretendemos evoluir numa agenda que já foi desenhada para o ano de 2024 com o intuito de chegar em 2025 com uma agenda mais pesada com investimentos e a ideia é que se trilhe por dois caminhos o caminho de ter uma agenda de gênero e o caminho de ter transversalidade de gênero em todos os temas Perfeito, Carme eu ia fazer essa pergunta a você sobre o aspecto de gênero nessa discussão da questão climática mas aproveitando dois minutos finais então eu queria perguntar a você que esteve aí, está ainda a COP vai até o dia 12 queria falar que você nos contasse quanto a representatividade que você viu aí na realização da COP a gente sabe que tem entes das diversas representações seja corporativa mas seja também dos movimentos locais de diversas nacionalidades mas os governos também queria que você pudesse falar sobre a integração e o debate entre todos esses entes mas a gente está com um tempinho bem curto Carme então aqui está tendo muitos 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 debates e eu acho que muito importante também que tem interação com a sociedade civil para os governos é um aprendizado gigante conversas com empresários também tem um espaço da Amazônia o governador do Pará os governadores da Amazônia principalmente deram uma importância muito grande para conhecer esse momento para participar para inclusive comprometer-se com várias agendas o governo federal também a ministra Marina a ministra Sônia Guajajara chefiaram estão chefiando a delegação pós a ida do presidente Lula e tem sido momentos de muita troca no espaço brasileiro assim como no espaço amazônico então a gente não tem conta do contivo de eventos que estão acontecendo oficiais eventos com a sociedade civil que é oficial com a sociedade civil evento entre governos nós já participamos de muitas atividades entre os governos e aí posso dizer que hoje encerrou a primeira parte da COP que a parte do que foi possível construir em linguagem em acordos possíveis a partir de agora são os chefes que vão consolidar o acordo final normalmente isso acontece na madrugada de 12 para 13 e a gente vai continuar acompanhando os negociadores e as negociadoras brasileiras depois provavelmente terão dados imensos dessa COP muita gente nessa COP eu não sei se isso é preocupação se tem também e creio que tem outros e diversos e inúmeros interesses mas faz parte dessa movimentação que é discutir mudanças climáticas a crise climática e uma saída para o planeta perfeito conversamos com Carmen Foro secretário nacional de articulação institucional ações temáticas e participação política do ministério das mulheres que falou conosco direto da COP 28 que acontece em Dubai Carmen muitíssimo obrigada pela sua participação conosco eu que agradeço é sempre bom falar com a TVT um grande abraço e em breve já estarei em casa com saudade já do meu Brasil abraço a situação de Maceió capital do estado de Alagoas está cada vez mais delicada e tensa para os moradores após a previsão de colapso de cinco bairros com tremores de terra e abertura de um buraco de 300 metros de diâmetro segundo as autoridades o ritmo desacelerou nos últimos dias contudo o estrago é inevitável a tragédia obrigou o deslocamento de mais de 55 mil pessoas para falar com a gente sobre a situação atual lá em Maceió nós conversamos agora com Paulo Fernando dos Santos mais conhecido como Paulão deputado federal pelo PT de Alagoas deputado Paulão seja bem-vindo ao revista Brasil TVT boa tarde eu queria cumprimentar o CECOS Goana e de forma especial todos nossos assinantes internautas da TVT dizer que é um motivo de muita honra participar dessa comunicação tão importante que fortalece a nossa democracia deputado Paulão na última semana muita informação muita notícia vindo aí do estado de Alagoas mais precisamente de Maceió envolvendo uma mineradora Basquei bairros pessoas deputado Paulão fala pra gente qual é a situação real de momento aí em Maceió muito grave nesses últimos 15 dias a gente teve uma mina chamada mina 18 e ela começa a comprometer um processo de deslizamento dessas cavernas dessas minas há discussão que ela pode ter uma profundidade de um maracanã pra vocês terem ideia isso é muito próximo à lagoa nós temos um dos maiores complexos lagunários do Brasil que é o complexo da lagoa Mundaú Manguaba que tem um papel fundamental principalmente na população mais pobre de Maceió e da região metropolitana afinal de contas a gente tem a pesca e pescados né mas principalmente o famoso sururu molusco que inclusive é em Guari muito forte quando os turistas vão pra Maceió e é um subsídio alimentar muito forte para essa população atualmente os pescadores e as marisqueiras que são as mulheres que tratam o sururu estão proibidos proibidos e proibidas de exercer sua atividade laboral isso é muito grave isso afeta o social diretamente tanto para quem pesca mas também para quem consome que fazia parte da nossa cultura esse processo Cosme e Ana é um processo antigo isso é final da década de 70 e começou a surgir nos governos militares do presidente Geisel começo da década de 80 então a gente teve vários governadores naquele momento foi a instalação dos polos químicos no Brasil Camassari Rio Grande do Sul e Alagoas o salgema que é a base do cloro e soda cáustica é a base da indústria química e você faz a sucção da terra tirando aquela pedra que você faz a salmoura diluindo ela e teria que fazer um processo de compactação que seria de areia e não foi feito as informações elas não são precisas que elas são muito fechadas não existe transparência a discussão que o órgão do meio ambiente no plano estadual e depois municipal de Maceió era para ter no máximo 11 minas hoje a gente tem 35 minas para vocês terem ideia então esse processo foi uma negligência histórica de vários governadores desde aquele período e de vários prefeitos de Maceió porque vários prefeitos porque antes você só tinha o Instituto Meio Ambiente depois que foi criada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente o poder do licenciamento passou-se da Prefeitura que é a SEMA então no começo antes da instalação nós tivemos um professor muito competente da Universidade Federal de Alagoas chamado Zé Geraldo Marques que quando ele recebeu o projeto ele deu parecer contrário e o que foi que ocorreu com ele ele foi exonerado do cargo na época governadores biônicos hoje falecidos eles exonerado esse professor que foi perseguido teve que ficar um período em São Paulo depois na Bahia até possivelmente com várias ameaças porque naquele momento você tinha um discurso uma narrativa naquela época Maceió em 1980 tinha em média 500 mil pessoas na sua população e dizia que essa fábrica geraria mais de 10 mil empregos diretos então houve todo um processo onde você cria com os poderes locais com a sociedade com a área da comunicação para você ter ideia uma antiga salgema que depois virou triquen depois Braskem agora Novo Norte ela criou o prêmio de jornalismo era o Oscar do jornalista em Lagos quem ganhava esse prêmio era o máximo no processo então ela teve uma capacidade uma estratégia de tentar cooptar toda essa estrutura de poder que está implantada até hoje no Brasil no caso de Lagos então qual é a situação hoje hoje é uma situação que já atingiu há alguns anos atrás cinco bairros e desses cinco bairros mais de 60 mil pessoas prejudicadas mais de 60 mil e agora com a proibição da pesca do pescado dos mariscos você vai atingir vários municípios Marachia do Odoro Coqueiro Seco Santa Luzia do Norte Pilar Satuba e aí você pode chegar a uma população de 200 mil habitantes a gente está falando Cosme anda no maior crime ambiental urbano do mundo praticado pela mineradora e também empresa química que hoje tem um novo novo nome novo nome antiga das quem com poder multinacional e o que a gente percebe as autoridades fizeram acordos plenientes e aqui eu quero destacar principalmente na época o procurador geral de justiça ele fez um acordo que beneficiou a empresa e não os moradores atingidos isso foi muito grave o papel do procurador geral de justiça na época sendo chefe do Ministério Pouco Estadual isso foi muito grave esse processo a outra questão os órgãos ambientais que eu citava anteriormente esse professor que teve que se retirar de Alagoas deram o aval porque deram a autorização da exploração do minério isso tem que ter uma autorização através não só do IMA mas também do conselho relativo a parte ambiental que é o CEPRAM tem todo esse arcabouço e recentemente a prefeitura de Maceió que tem a titularidade Maceió de Meio Ambiente que é a Secretaria Municipal que é a SEM faz um acordo com a Braskem com o aval repito desses órgãos fiscalizadores o prefeito recebe uma verba de 650 milhões vai receber mais 750 milhões não tem transparência desse recurso para você ter ideia poderia ser criada uma comissão principalmente com a participação dos moradores não teve esse processo então a transparência não existe e existe pelo contrário compra de um hospital inacabado que é motivo inclusive de uma ação no próprio Ministério Público Estadual enquanto isso pessoas foram indenizadas porque tiveram que sair abruptamente no valor abaixo do mercado existe questionamento na parte também de imóveis comerciais inclusive o responsável pelo movimento dos empresários do Pinheiro que é um jornalista chamado Alexandre Sampaio ele recebeu um Twitter recente dizendo que apareceu morto boiando na lagoa inclusive ele pediu foi à Secretaria Estadual da Mulher e Direitos Humanos solicitar proteção de vida e está solicitando também no plano federal e eu vou articular essa discussão com o ministro e o Almeida então veja como é a gravidade do processo foi um processo muito grave em relação a isso e as pessoas foram retiradas abruptamente e agora nesse acidente da mina dezoito as pessoas foram retiradas e a solução da prefeitura é colocar em ginásios ou escolas veja a irresponsabilidade se coloca em escola você paralisa as aulas prejudicando as crianças na realidade não houve um plano habitacional aí o prefeito junto com alguns parlamentares ligados a ele o prefeito é ligado ao presidente Bolsonaro ele é do PL e aí ele quer uma solução responsabilizando unicamente o governo federal para construir o processo habitacional pode até ser feito agora a responsabilidade maior que a gente tem que importar é a Braskem que é a empresa criminosa e que um detalhe até agora nas entrevistas ninguém solicita que os diretores eles sejam penalizados do ponto de vista administrativo ambiental cível e do ponto de vista penal ninguém fala isso porque muitas vezes tem a conigência tem essa parceria esse processo e vai ter mais gravidade ainda porque a informação que eu digo para você não em primeira mão mas está sendo pouco destaque na imprensa que a agência nacional de mineração ela autorizou novas profecções novos postos na cidade de Barra de Santo Antônio na cidade de Paripoeira que é vizinho isso é um crime então isso é responsabilidade do nosso governo federal evitar que a agência nacional suspenda essas concessões porque a gente está agravando outra discussão que é grave que eu soube ontem a Petrobras autorizou um novo poço de petróleo em Maceió naquela região de Pilar é muito próximo a mina 18 se esse poço da Petrobras ele for instalado poderá agravar mais a situação e a gente pede para o governo federal que é Petrobras um detalhe a Petrobras tem 48% das ações de Abraxen por último para dar para que vocês façam outros questionamentos o IMA o Instituto do Meio Ambiente ele está dialogando com a Braskem para fazer uma RPPN reserva particular de patrimônio de patrimônio particular o que é isso todas essas pessoas que foram expulsas não só perdendo os seus imóveis perdendo sua história sua memória sua afetividade no bairro dos vizinhos os vizinhos amigos a igreja a mercearia que compravam ela só foi indenizada a valores até menor do que o mercado mas a Braskem cobrava o título cartorial você tinha que dar a titularidade do seu imóvel ou seja a Braskem passa a ser dona isso ocorrendo ela vai ficar com 20% da cidade de Maceió veja a gravidade e se essa área for compactada desculpe se essa área for compactada ela vai criar o principal alfa-velho do Brasil isso é gravíssimo a gente espera que o governador Paulo Dantas e o conselho de o CEPRAN não autorize pelo contrato transforme aquilo num grande parque verde de reserva inclusive da memória das vítimas deputado a gente está com o tempo se encerrando já da entrevista e eu vou pedir que o senhor fale no último no minutinho final que a gente tem sobre então diante desse cenário da não responsabilização da Braskem em que medidas onde pode ser acionado que organizações podem ser acionadas para que de fato a empresa seja responsabilizada e pague por todo esse prejuízo humano ecológico e cultural que ela fez aí na região veja bem Ana quem é o dono da ação do ponto de vista processual o Ministério Público seja ele num plano estadual ou federal ou a DPU num plano federal ou estadual esses órgãos do ponto de vista do rito processual que eles tem que fazer a ação quando essa ação ela é engaminhada ela tem que ser discutida no plano da justiça estadual federal e a gente percebe que não está tendo a rapidez de vida a gente não está discutindo isso agora a gente está discutindo isso desde a década de 80 então é preciso que os órgãos fiscalizadores e a justiça num plano estadual federal façam o seu papel e priorizando não repasse dinheiro para a prefeitura ou para o estado é discutindo e amparando as vítimas e responsabilizando repito os diretores no campo civil penal de um chapio o que até agora eles estão totalmente fora desse processo isso é muito grave na última terça-feira Ana e Cosme nós tivemos audiência com o presidente exercício Geraldo Alck articulado pelo governador Paulo Dantas estava bancada eu sou coordenador da bancada estava lá o ex-ministro o ministro Renan Filho o senador Fernando Farias o senador Renan Rafael e lá a gente discutiu foram dados alguns caminhamentos o presidente Alckmin exercício autorizou para o ministro da pesca dar amparo esses pescadores de maristeira que estão passando fome remeteu também para que o Ministério da Saúde trate com carinho porque essa área afetada é onde tinha os hospitais psiquiátricos veja a gravidade e agora a gente está sem saúde mental para a população e para o processo além disso foi solicitado que o processo de tamponamento que é feito com areia que tem muita dificuldade ele possa fazer a dragagem da lagoa que é um pedido histórico para renovar o ecossistema e aquela areia da lagoa se... de volta com revista Brasil TVT aqui na TVT e também na rádio Brasil Atual o conflito entre Israel e o grupo armado Hamas já se estende por mais de dois meses o saldo até o momento é uma verdadeira catástrofe humanitária épica segundo a fala do secretário-geral da Organização das Nações Unidas e os palestinos que moram na faixa de Gaza e mais de 10 mil mortos em sua maioria mulheres e crianças do lado palestino para repercutir com a gente essa questão nós conversamos agora com a Heloísa Vilela jornalista do ICL Notícias Heloísa prazer te receber aqui no revista Brasil TVT seja bem-vinda obrigada boa tarde bom dia vamos que vamos né tá difícil a situação lá cada vez mais complicada né pois é Heloísa mais de dois meses desse conflito e o que a gente percebe a cada dia que passa é esse êxodo Israel adentrando cada vez mais no território palestino a minha pergunta Heloísa você que tem uma vasta experiência morou fora foi correspondente internacional onde fica a diplomacia internacional Israel parece que não vai atender nem a ONU nem tá pouco se lixando porque vem acontecendo porque o resto do mundo vem falando queria te ouvir Heloísa não tem diplomacia alguma pelo visto né porque nenhuma ação internacional foi efetiva aliás não existiu uma ação internacional coordenada a gente esperaria isso da Organização das Nações Unidas e ali ficou claro que é um organismo que não funciona mais se não for modificado vai morrer de morte anunciada porque você reúne o Conselho de Segurança da ONU pra tentar passar um cessar fogo ou ao menos uma pausa humanitária e um país sozinho veta essa resolução né você tem 15 países ali votando a favor ou pelo menos se abstendo e os Estados Unidos dizem que não acabou não tem mais nada nada acontece então é impossível é ridículo é assim risível porque você tem uma chamada organização que não organiza nada né agora eu acho que a ONU está num descrédito histórico uma vez maior porque se você voltar no tempo você pegar ali aquela decisão do Conselho deste mesmo Conselho de Segurança 15 países todos votando contra a invasão do Iraque os Estados Unidos viram as costas e vão lá e invadem o Iraque você não tem organização que sobreviva naquele momento os Estados Unidos deveriam ter no mínimo perdido seu poder de veto das resoluções da ONU e no máximo a cadeira que ocupam de membro permanente porque se continuar assim não tem o que fazer então o mundo vai enfrentar guerras massacres genocídio como a gente está enfrentando e vai ficar por isso mesmo né Eloísa diante desse cenário onde a ONU tem uma inação sobre o que acontece em Gaza gente tem notícias de hoje sexta-feira de que se intensificou ainda mais a entrada do exército de Israel em Gaza qual que é a perspectiva que a gente pode ter de qual daqui pra frente o que esperar dessa genocídio dessa população palestina de fato a gente pode esperar que Israel alcance e ocupar toda Gaza qual que é a análise que é possível de se fazer a pior possível a análise que se pode fazer a pior possível o que a gente está vendo já não sei se vocês acompanharam tem umas imagens horrorosas circulando nas mídias sociais inclusive o embaixador da Palestina na Grã-Bretanha o Hans Lott divulgou essas imagens também um número grande de dezenas de homens palestinos que foram presos arbitrariamente em escolas da ONU todos eles despidos andando em caminhões caçamba e levados para uma área deserta estão todos de joelho a gente esperando um massacre ali a qualquer momento e o subprefeito vice-prefeito de Jerusalém dizendo que devia enterrar todos vivos porque aquilo ali é subespécie é sub ser humano que não pode nem ser considerado ser humano se você tem oficiais de Israel dizendo esse tipo de coisa e desumanizando os palestinos nesse grau de absurdo o que você pode esperar a não ser um extermínio então a gente está diante da possibilidade do extermínio de uma população inteira vocês devem também ter visto as imagens da aglomeração de gente em frente a um depósito da ONU para esperar que haja algum tipo de liberação de alimentos e devo destacar devo destacar com veemência que eles estavam todos ali respeitosamente não havia empurra não havia um querendo se dar melhor do que o outro ninguém se machucou mas era uma aglomeração enorme de pessoas o que demonstra primeiro a urgente necessidade de ajuda humanitária e segundo o altíssimo grau de educação dessa população porque se fosse em qualquer outro lugar do mundo estariam se estapeando então assim hoje eu vi uma notícia outra mais uma notícia estarrecedora um grande professor escritor poeta e ativista o Refat Awarer que foi assassinado na casa da irmã a casa da irmã foi alvo de um bombardeio israelense a gente tem que notar os bombardeios israelenses são precisos os alvos são escolhidos a dedo então eles destruíram a casa da irmã dele porque queriam matar um grande intelectual palestino como foi feito também com o reitor da universidade de Gaza então outro dia destruíram todo o arquivo de Gaza 100 anos de documentos o que que é isso tentativa de destruir a história de uma população a história de uma cidade é a destruição do outro do grupo humano que está ali eles querem acabar com a existência desse povo para mim não existe a menor dúvida então o que que a gente pode esperar se não houver uma atuação emergente urgente da comunidade internacional a gente pode esperar o extermínio do povo palestino e Luiz é incrível como a história vem se repetindo quando você traz esse exemplo desses homens que foram obrigados pelo exército de Israel a sair pelados andarem numa caçamba daquelas imagens que a gente via da invasão dos Estados Unidos ao Iraque com soldados com cachorro pegando iraquianos sem roupas que essas imagens circularam o mundo com a falta de dignidade crimes efetivamente de guerra e a expansão no caso palestina de Israel na faixa de Gaza a cada dia que passa só vem aumentando e parece que o objetivo vem sendo cumprido exatamente exterminar essa população e se apoderar da faixa de Gaza por completo é isso mesmo Luiz é exatamente isso eles querem o território inteiro e depois vão para a Cisjordânia onde eles já estão prendendo e matando sucessivamente diariamente um número cada vez maior de pessoas e eu vou voltar aproveitar que você falou da história e vou voltar um pouco mais na história porque essas imagens a mim me lembra o holocausto me lembra o assassinato de judeus na Alemanha de Hitler e eu acho que não há outra comparação não há outra é esta comparação então o povo que sofreu que sofreu fazendo isso agora com um terceiro povo quer dizer é um absurdo de qualquer ponto de vista que você possa olhar para essa história agora que o objetivo é tirar todo mundo da faixa de Gaza e ocupar esse território é os Estados Unidos estão dizendo que não aceitam a rearrumação ao redesenho das fronteiras porque quando começou a haver uma certa pressão para que esse plano de Israel não seja implementado os Estados Unidos e outros países começaram a dizer que não é possível aí Israel começou a falar que ia criar uma faixa de contenção ou seja comer mais um pedaço da faixa de Gaza e aí os Estados Unidos disseram não a gente não aceita o redesenho das fronteiras mas se você aceita o extermínio já tem mais de 15 mil mortos nesse genocídio se você aceita isso o que mais que você não vai aceitar não sei eu acho que muito pouco então realmente eu não tenho a menor esperança que o governo dos Estados Unidos faça o que deveria fazer porque são eles que tem a condição de evitar a continuação desse extermínio que a gente vê o contrário são fotos de armas cada vez mais poderosas dos Estados Unidos desembarcando em Israel e já que você tocou no holocausto Heloísa eu também sempre lembro de que esse ataque ao povo palestino e o avanço de Israel sobre o território palestino não é algo recente a gente tem uma história de mais de 70 anos por exemplo do acontecimento de Nakba onde foi o primeiro grande acontecimento ali de que o povo palestino começou a ser exterminado há uma grande quantidade em todos mais de 70 anos desse povo palestino que se tornou refugiado em outras nações por conta dessa ação e aí eu vou lembrar também que recentemente até mesmo dentro da ONU Israel foi acusado de apartheid nesse processo em relação aos palestinos que é esse entendimento de colonização do território território palestino onde eles vão tomando de forma colonial esses espaços e é isso que a gente está vendo acontecer como você bem falou em Gaza e na Cisjordânia e de fato assim que há o mínimo de esperança a gente pode ter esperança em alguma ação pelo menos de algum país vizinho ali da localidade do Oriente Médio alguma coisa para dar um suporte um apoio porque você bem disse já são 15 16 mil pessoas assassinadas e cada vez mais crianças órfãos ali no território que tipo de esperança a gente pode ter nessa conjuntura ali olha você desculpa acho que a esperança a gente não pode ter nenhuma eu não estou vendo nenhum lugar nenhum foco nenhum ponto onde a gente possa dizer ah está ali uma saída não vejo não vejo nos países vizinhos não vejo nas grandes potências a única saída é a população mundial gritar gritar muito e cada vez mais alto a gente tem ali há 75 anos quando foi criado o Estado de Israel na área onde os palestinos moravam como se fosse a coisa mais normal do mundo você expulsar uma população para criar Estado para uma outra naquela época os cálculos que se faz são de que entre 700 mil e 1 milhão de palestinos tiveram que deixar suas terras hoje a gente tem na Cisjordânia que é o território palestino estabelecido pelos acordos de Osmo a gente tem ali 700 mil ou mais colonos judeus ocupando terras palestinas então você veja a proporção como é que os números te dizem o que está acontecendo ali não só os palestinos foram expulsos como os governos sucessivos de Israel permitiram e incentivaram nos últimos anos a ocupação dessas terras com colônias de judeus que vem de todas as partes do mundo para ocupar a terra palestina e ameaçar os palestinos de morte para vir armados cada vez mais armados matam agridem impedem que as pessoas trabalhem nos seus olivais enfim é uma série de absurdos e agressões que o povo palestino vem sofrendo sucessivamente que a gente conta parece até novela as pessoas acham que a gente deve estar exagerando mas é isso mesmo é exatamente isso que está acontecendo eles estão sendo cada vez mais exprimidos ameaçados sofrendo violências sucessivas são presos de maneira arbitrária não existe mandado de busca não existe acusação formal eles podem ficar presos o tempo que Israel quiser a partir dos 12 anos de idade crianças são colocadas em solitárias de um metro por dois 15 dias sem falar com ninguém então assim a quantidade de crimes contra a humanidade crimes contra os direitos humanos crime comum bárbaro a lista é longa viu para a gente finalizar a nossa conversa no começo deste conflito primeira semana havia a possibilidade um medo um temor de que outros países do mundo árabe pudessem entrar nesse conflito talvez se tivesse entrado essa expansão esse genocídio não tivesse ido tão longe por que será que esfriou tanto essa questão de outros países árabes entrarem nesse conflito na tua avaliação Heloísa? eu acho que o poderio bélico de Israel é o primeiro motivo você tem um poderio bélico que é baseado nas armas americanas dos Estados Unidos então quem é que quer enfrentar isso? quem é que quer ir contra isso sabendo das consequências? é muito complicado então e a gente teve aí também nos governos nos quatro anos do governo Trump uma série de acordos firmados com o país da região para tentar estabilizar a situação de Israel para que tivesse boas relações o próximo que ia se assinar era a Arábia Saudita e aí estourou esse essa esse massacre a Arábia Saudita deu um passo para trás falou não não vou assinar nada agora não esquece desse jeito que está não vai ser possível mas a gente sente muita falta de uma solidariedade maior dos países árabes com o povo palestino eles estão muito isolados abandonados a própria sorte e sem o apoio internacional que precisavam ter não só da região como do mundo inteiro agora uma coisa é fato esse massacre é tão absurdo tão sangrento e as mídias sociais estão aí né que os palestinos começaram conseguiram furar a bolha e começar a mudar a opinião pública mundial isso aconteceu a guerra da informação Israel perdeu Israel hoje é que está isolado e as pessoas no mundo inteiro estão vendo o governo de extrema direita de Israel pelo que ele é né um governo sangrento um governo desumano e um governo de extrema direita que acha que vale tudo para conquistar território então isso está muito claro e a população mundial está vendo agora é preciso que a opinião mundial grite mais alto para conseguir parar esse conflito perfeita Luísa a gente precisa tomar as ruas tomar os lugares as páginas os campos que forem possíveis de se disputar e gritar como você mesmo disse para que pelo menos não fique esse povo não fique isolado como você mesmo colocou a solidariedade é o mínimo que a gente pode fazer né conversamos com a Luísa Vilela perdão você quer completar Heloísa desculpa não só disse isso exatamente concordo completamente perfeito conversamos com a Luísa Vilela que é jornalista do ICL Notícias que fez conosco aqui um apanhado das atualizações sobre o massacre do povo palestino em Gaza obrigada Heloísa pela sua participação conosco aqui hoje é um prazer abraço abraço no nosso momento cultural vamos falar de uma das maiores referências do movimento quilombola da atualidade o Nego Bispo poeta labrador e autor de dois livros a terra da a terra que é colonização quilombo modos e significações ele faleceu aos 63 anos piauiense Nego Bispo afirmava que atualmente os quilombolas estão presentes abre aspas não como pessoas que devem ser ajudadas mas como pessoas que ajudam hoje nosso modo de vida é referência sobre essa questão e para falar do legado e a importância do Nego Bispo nós conversamos agora com o professor Anderson Flor Nascimento que é professor de filosofia e direitos humanos na Universidade de Brasília de Brasília ao NB professor Anderson Flor Nascimento seja bem vindo prazer recebê-lo no revista Brasil TVT uma alegria estar aqui com vocês e agradeço o convite professor essa semana o Brasil teve uma perda significativa que foi o Nego Bispo aos 63 anos um poeta um ativista um quilombola uma referência em todo o Brasil eu queria lhe ouvir sobre o legado que o Nego Bispo deixa para todos nós brasileiros bom de fato uma perda inestimável e ao mesmo tempo é uma figura que deixou para nós uma série de ideias uma série de propostas de luta que ao mesmo tempo estavam vinculadas com a proteção e com a reivindicação de direitos pela terra direitos por não sermos violados não estarmos sempre sujeitos de violência e também de um pensamento que nos ajudasse a de certa forma estarmos inseridos nessas lutas o Nego Bispo deixa para nós um vocabulário novo uma espécie de gramática nova também para a gente pensar a luta eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que ele deixou para nós junto com esse conjunto de ideias porque essas palavras novas esses conceitos novos essas ideias novas que ele deixou para nós também tem fomentado sobretudo numa juventude que estava muito sem perspectiva muito sem plataforma sobre a qual agir um conjunto de ferramentas para se inserir de modo íntegro de modo articulado nessa luta que não só está vinculado com aquilo que ele criticava em torno do colonialismo mas também nas transformações e nas heranças malditas desse próprio colonialismo e como isso tem lidado por exemplo com aquilo que a gente chama de meio ambiente como isso tem atacado a nossa estrutura terrestre e tudo isso foi pensado por ele e ele nos deixa uma série de ferramentas para pensar sobre isso de maneira engajada e sobretudo tentando fazer com que o nosso pensamento fosse poetizado ele é um poeta também isso foi muito importante para juntar a luta e o pensamento dele e recorrendo inclusive a pensamentos de Nego Bispo ele mesmo dizia que mesmo morrendo ele estaria vivo pela forma da forma como ele transmitiu o conhecimento ele tinha esse lugar também do conhecimento oral ele era uma pessoa letrada escreveu livros mas valorizava muito essa tradição esse jeito de se viver e de se transmitir conhecimento que era pela linha oral queria que você falasse um pouco dessa importância porque também a oralidade para as nossas comunidades outras originárias não só as quilombolas é muito rico é de onde a cultura se engrandece mas queria que você pudesse falar um pouco também desse processo dele de inclusive falar que o conhecimento não poderia ser uma mercadoria era algo que a gente deveria dispender para os nossos próximos é muito importante lembrar que o lugar da oralidade que ele vai trazer para nós de certa forma é uma relação com a memória ancestral essa memória ancestral que não está registrada meramente nos textos que são frios objetivos que podem ser escritos ou lidos por quaisquer pessoas na oralidade a gente tem um vínculo acho que talvez uma das coisas mais importantes da oralidade é o vínculo é a relação que se estabelece entre a comunidade e quem ouve entre quem fala e quem escuta o que está sendo dito não é só uma relação entre um ouvido e uma boca mas todo o entre que se coloca nessa relação que forma vínculo forma responsabilidade uma relação política com a memória e um lugar sobretudo que é o que ele chamava atenção de uma multiplicação de um crescimento desse conhecimento porque na palavra oral quando ela está dita ela se espalha ela se multiplica na medida em que é emitida um registro escrito pode ficar arquivado ali e não ser acessado por alguém o registro oral só se faz sentido só faz sentido numa comunidade que amplie a quantidade de figuras que participam daquela relação de fala e escuta embora o livro também possa fazer isso mas não necessariamente porque ele pode ser escrito e ficar numa estante e não necessariamente ser lido a palavra falada ela está nesse conjunto de encontros e de encontros que chamam a nossa responsabilidade que fazem com que a gente se vincule e se insira nessa relação com o conhecimento que se expande na medida em que as pessoas se encontram e por isso ele não pode ser uma mercadoria embora o livro possa ser uma mercadoria não necessariamente seja mas ele possa ser uma mercadoria embora a palavra escrita possa ser uma mercadoria o que é a característica fundamental desse saber que se expande no encontro é exatamente o fato de que a relação que se estabelece entre a comunidade fortalece o conhecimento que está sendo transmitido isso valoriza o conhecimento e valoriza ao mesmo tempo as pessoas que estão envolvidas naquela relação de conhecimento tanto quem ensina como quem aprende e outra coisa muito bonita que o bispo chamava atenção em torno da própria noção de oralidade e do conhecimento é que ele se move em torno das perguntas portanto ele nunca é fechado ele está tentando compreender o mundo e os problemas que o mundo coloca para nós e de uma maneira coletiva tentar nos posicionarmos com relação àquilo que o mundo demanda de nós e coletivamente também podermos intervir então outra coisa bonita dessa noção de conhecimento que o bispo deixou para nós é que ela nos coloca em rede nos coloca de novo num coletivo num tecido comunitário que muitas vezes tem sido perdido inclusive no âmbito da luta política muitas vezes a gente tem visto a luta política ser muito vinculada na figura de um indivíduo personalizado nessa relação do conhecimento ela tem que ser horizontalizada e coletivizada e professor falando dessa ancestralidade da qual o senhor se referiu do nego bispo fala de uma pessoa que veio do interior do Piauí do nordeste brasileiro que fala que reforça essa questão da ancestralidade eu queria que o senhor pudesse fazer uma análise do legado disso para as próximas gerações em cima da figura de nego bispo o bispo sempre dizia que o pensamento dele ele era um tradutor do pensamento ancestral seu próprio pensamento o pensamento de nego bispo era uma tradução desse pensamento ancestral que muitas vezes ele chamou isso de geração avó numa espécie de vinculação política de continuidade em pensar que as lutas nunca começam agora ele por exemplo vai localizar a potência das lutas quilombolas remontando a palmares por exemplo pensando que a luta quilombola de hoje não começa hoje esse aprendizado acumulado na luta e essa transmissão desse aprendizado que fortalece porque vai juntando elementos vai experimentando o que deu certo avaliando o que não deu certo e se fortalecendo no caminho a ancestralidade é muito importante porque ela nos entrega também além desse acúmulo de conhecimentos no tempo que a cada vez se renova em cada geração que nasce ela também nos fornece uma série de perspectivas de ferramentas para entender as armadilhas que a luta precisa enfrentar ou seja a ancestralidade também aparece como uma espécie de farol que vai mostrando perigos pelo caminho e isso chega até nós porque a ancestralidade não está no passado a ancestralidade na interpretação que tinha do bispo ela é uma projeção uma relação entre o presente e o passado ela não é aquilo que acabou não é aquilo que já não é mais é aquilo que vive em nós como herança do que nos precede então é uma espécie de tempo circular um tempo cíclico em que as gerações que vieram antes aprenderam e ensinaram e fazem com que a gente siga com ferramentas para continuar na luta sobretudo nos fortalecendo essa ideia de uma ancestralidade que nos fortalece é muito importante para esse legado que o bispo colocou uma vez que agora ele mesmo se ancestraliza ou seja ele mesmo de uma certa forma cumpre aquela mesma narrativa que ele sempre ensinou para nós hoje ele que fazia parte daquilo que é uma geração filha hoje pertence a essa geração ancestral que vai seguir agora nos ensinando a partir daquilo que legou e que num certo momento construiu conosco o que faz com que a gente obviamente fique triste com a partida dele mas entenda que o que ele anunciava para a gente não poderia ser de outra forma e que bom que a gente consegue se despedir dele no momento em que a gente reverencia o seu pensamento e não um esquecimento que muitas lideranças quilombolas muitas lideranças políticas muitas lideranças negras ou indígenas tem sido legadas um esquecimento a gente consegue fazer viver na nossa memória que é exatamente esse alimento da ancestralidade que vive no nosso presente e professor para a gente caminhando para o final o senhor mesmo trouxe um elemento importante de referenciar que uma população jovem agora busca em nego bispo esse lugar de conhecimento esse lugar de trazer referências e ele mesmo dizia como a gente fez a introdução de que o modo de vida quilombola que fala desses tempos cíclicos ele falava muito sobre começo meio começo de que as coisas não são um calendário como é ocidentalizado hoje em dia nosso dia a dia então isso tudo há uma juventude que incorporou e vai levar isso para frente queria que você pudesse falar dessa contemporaneidade de nego bispo que estava aí presente vivendo em carne conosco em todos os espaços mas que agora vive nesse processo do conhecimento mas queria que o senhor pudesse falar disso também dessa juventude que seguirá os passos e seguirá o conhecimento de nego bispo o bispo estava sempre muito preocupado com esse cenário novo que começa a partir das cotas ou seja com a entrada o número maior de estudantes negros e indígenas e agora com a renovação da liga de cotas também da população no Angola no tecido universitário e que a pesquisa que fosse fazer ali fosse também vinculada com essas origens desses jovens ou seja que não fosse apenas um acréscimo de um número de pessoas no interior da universidade mas que a universidade conseguisse continuar do jeito que era antes mas que junto das cotistas e dos cotistas chegassem também um jeito novo de produzir conhecimento e é nisso que o bispo também está apostando de certa forma na reverberação do seu próprio trabalho e fornecer para essa juventude que hoje produz conhecimento um outro modo de produzir que não seja colonialista nos termos dele que possa pelo menos não cair na armadilha colonialista ele vai chamar atenção e aí diferente do quilombo a universidade foi criada num contexto colonial então ele está tentando oferecer ferramentas que foram forjadas num contexto contra colonial para usar a expressão que ele criou para que esses estudantes que chegam na universidade não precisem ser reféns de categorias de modos de produzir conhecimento que sejam apenas coloniais ou colonialistas no termo dele então acho que uma das riquezas de BIS é provocar nós que estamos nas universidades esse foi inclusive o meu ambiente de contato com ele em 2013 em que a gente trabalhou junto no encontro de saberes em que eu representava o professor acadêmico que estava construindo conhecimento mesmo politizado no interior da universidade e ele vinha com esse saber ancestral e essa cobrança bonita que ele fazia de que a gente não criasse um ambiente de colonização desses estudantes isso de uma certa forma modificou muito minha própria prática enquanto professor e como pesquisador na universidade seja na graduação seja na pós-graduação uma responsabilidade de ouvir outras vozes sobretudo essas vozes ancestrais que chegam junto desses meninos e meninas que vêm com as cotas que trazem na sua corporalidade não só a cor que fez com que elas e eles chegassem na universidade mas também a história dessas e desses ancestrais que informaram o modo de vida desses meninos e meninas para que isso não se perca na universidade então essa essa potência que o bispo deixa para nós é sobretudo de uma valorização no presente inclusive no presente da academia na produção de pesquisa na produção de conhecimento que ofereça para os estudantes uma maneira de não perder o seu vínculo não estabelecer uma quebra com o pertencimento às suas comunidades ancestrais para que com isso a gente fortaleça a ancestralidade de um lado e a luta de outro e que a luta e a ancestralidade se retroalimentem e que com isso a gente possa ter mais ferramentas para essa luta que infelizmente ainda precisamos travar contra os efeitos do colonialismo na nossa vida e que muitas vezes tem vitimado as pessoas mais jovens seja no corpo seja no pensamento e o bispo estava preocupado exatamente nessas duas dimensões que para ele essas duas coisas não podiam ser separadas Perfeito conversamos com o Wanderson Flor do Nascimento que é professor de filosofia e direitos humanos da UNB e falamos aí sobre a figura de nego bispo que infelizmente nos deixou corporalmente essa semana segue vivo em todo o conhecimento e prática que ele realizou durante os seus 63 anos Professor muitíssimo obrigada pela sua participação de trazer tanta referência tanto conhecimento e tanta história de nego bispo Eu que agradeço Abraço E com este belo papo sobre o nego bispo seu legado ancestralidade este líder nato quilombola poeta piauiense um legado sobre a ancestralidade quilombola nós encerramos o Revista Brasil TVT desta semana Ana Rosa Com certeza encerramos mais uma edição do nosso programa para você que quer reassistir alguma das entrevistas de hoje ou de programas anteriores vai lá no nosso youtube youtube.com barra rede tv tvt aproveita aproveita curte os nossos programas as nossas entrevistas e compartilha com quem você acredita que vai ter interesse nos nossos temas forte abraço para quem nos acompanhou no dia de hoje até semana que vem olha só pessoal convite também para você ir lá e curtir a nossa página na rádio brasil a rádio brasil atual do youtube youtube.com barra rádio brasil atual boa semana a todos se cuidem a gente se encontra no próximo Revista Brasil TVT tchau Rádio brasil